Olá amigos, está começando mais um programa de esportes aqui pela TVL. E no programa de hoje vamos tratar do Karatê, uma modalidade milenar que chegou há muito tempo inclusive no Brasil e que Blumenau está sendo referência há algum tempo. E para falar sobre o Karatê, eu convidei aqui no programa o professor Wanderlei Machado de Oliveira, que é técnico. Prazer tê-lo aqui. É prazer, muito obrigado Nuso pelo convite. É uma satisfação poder falar um pouco sobre o Karatê para a tua audiência e vamos conversar um pouco. Vamos sim. Fabiano Machado de Oliveira. Prazer, agradeço estar aqui. Poder falar um pouco sobre o Karatê. Bom, vocês são irmãos, né? Isso. Quem é que chegou primeiro no Karatê? Eu sou mais velho, né? Eu tenho um pouquinho mais, são 10 anos mais velho que ele. Eu, na verdade, a história é assim, o Fabiano começou um pouquinho antes, aí parou, mas eu tinha 7, 8 anos, mas ele até pode contar um pouquinho melhor. E aí depois eu entrei no Karatê com o professor Silvio aqui na Rua 15. E aí depois ele, no passar dos anos, o Fabiano veio treinar comigo, quando eu me treinei professor, e ele treinou com o professor Silvio também. E aí até hoje estamos na batalha. Você foi influenciado pelo irmão ou já estava na família esse negócio de ir pro Karatê? A primeira vez, iniciei até que um primo meu começou, ele foi começado, a gente começou junto. Aí, como era novinho, era longe de casa, e acabei parando. Aí depois de um tempo, o Vanderlei começou a treinar, ele já estava um pouco adiantado. Aí sim, eu fui influenciado e fui treinar junto com ele. Aí depois de um tempo, ele virou professor e eu fui treinar com ele como aluno. Você sabe que eu comecei por causa dele, tá? Porque eu já tinha 21 anos quando eu comecei Karatês, não era novinho, né? Aí o Fabiano era novinho e tal, na escola, negócio de briguinha e tal, e um dia não foi tão bem. Eu disse, pô, pai, vamos colocar o Fabiano, que eu já tinha 20 anos, 21, vamos colocar o Fabiano pra praticar Karatê, pra aprender a se defender, porque aí o pai tava, por que que tu não entra? Aí eu, pô, entrar depois da adulta, chata, aí me convenceu, porque ele é um pessoal bem sábio, meu pai. E aí eu acabei entrando e com a intenção de uma prática, uma autodefesa, de defesa pessoal, eu nunca pensei na parte competitiva, né? O Karatê está na veia da família Machado de Oliveira. Ah, com certeza, né? Hoje em dia, sim, né? A gente tem o... eu me formei em faixa preta, o Fabiano em faixa preta, a minha irmã Alessandra em faixa preta, a minha prima Karina em faixa preta, a minha esposa, a Maike, a professora em faixa preta, meu filho treina, enfim. Sobrinhos agora treinando, os novinhos todos. Depois desse período, sim, aí não tem mais como fugir, é que nem o grego, ninguém muda lá. Ah, sem sobrevista. Sem sobrevista. Legal, muito bom. O Fabiano, mas você quando foi fazer a primeira aula de Karatê, foi porque o Mano tava dentro dessa questão, desse esporte, ou porque você pensou numa autodefesa, queria um tipo de prática esportiva? O que que te levou pro Karatê? Na verdade, eu era bem novinho. Aí o meu pai, o Vanderlei e o meu pai, me incentivaram a começar a aula, me levaram, né? No local onde eu iniciei a treinar. E fui mais até com a... por eles, né? Atendeu o convite? Sim. Foi diferente do teu caso, então? Meu caso foi por tentar no começo com ele, daí depois, enfim, foi até bem decidido, né? Daí eu conversei com meu pai à noite, ele trabalhava no Banco Real, o antigo Banco Real, desci na Beira Rio, atravessei a rua, fui na Academia do Professor Silva, me inscrevi, fui no antigo Ville Ziver, comprei o kimono, à noite comecei sozinho, assim, muito rápido. Em 24 horas eu tava fazendo Karatê sem nunca imaginar o que ia fazer, né? E o pai era Karatêca também? Nada, nada, o pai, nada, o pai, nada, nada. Mas aonde é que veio isso tudo? Não, mas é aquele, vamos botar o rapaz que é novinho, aprende a se defender na escola, e aí o que tu pensa, muitas vezes, é o Karatê, né? E aí, falando em Karatê, daí tu ligou a rua 15, e aí, enfim. Bom, você hoje é professor, né? Professor da Fundação, inclusive, Municipal de Esportes, técnico, e comandando equipes de Blu Manal em competições locais, nacionais, até internacionais. É, eu faço três anos que eu sou técnico da Seleção Brasileira, né? Eu ia chegar lá ainda na Seleção Brasileira, tá de fim. E aí, então, foi um trabalho que a gente vai construindo. Eu comecei o Karatê em 91, a treinar 26 anos atrás, 27 agora, e me formei em faixa preta e comecei a dar aula em 96. Então, são 22 anos dando aula, e já a partir de 2008, com a equipe sendo responsável. Fabiano, você também já é técnico, né? Mais da base. Sim, eu trabalho hoje, mas com as categorias de base de Blumenau. Até na última Olesc, eu fui o técnico que conduzia as meninas durante o Olesc. Mas também trabalho junto com o professor Vanderlei, auxiliando na categoria do sênior, joguinho sênior, com adulto também. Pois é, mas lidar com as crianças é um pouco diferente de quem já está na liga, já está preparado, digamos assim, já é atleta, pronto. Você tem que trabalhar um pouco mais o psicológico, conversar mais, ou não é assim? Na verdade, todas as categorias, principalmente o feminino, tem que trabalhar bastante o psicológico. E Olesc, principalmente, são novinhas. Mesmo a nossa equipe sendo uma equipe muito experiente, uma equipe já com bastante experiência em competições. E qual é a faixa etária da turma da Olesc? Olesc era até de 12 a 14 anos. Bom, adolescentes. É uma categoria assim, foi um campeonato muito importante, porque essa Olesc que nós ganhamos é uma categoria nossa, das oito meninas, sete são seleção brasileira. Então, é uma equipe que era para ser campeã. E aí eu tive que estar no Chile, nos Jogos Sul-Americanos, pelo COBE. A experiência foi fantástica lá e o Fabiano assumiu essa categoria como técnico. E a preocupação é muito grande, são meninas experientes, mas, às vezes, sente um pouco e aí conduziu. É, o grande, até o que a gente temia um pouco, era a ausência do Van Der Den, que o Van Der Den é muito próximo de elas. Algumas, muitas iniciaram com ele. Me parece que tem uma segurança daí a tua presença também, né? Sim, ajuda. Não ajuda. É que o feminino, ele tem essa característica de, o masculino, existem estudos da parte de psicologia do esporte que diz assim, o masculino, ele vai pelo exemplo, ele gosta do técnico por exemplo. O feminino, ele fideliza. Se ele gosta de ti, ele gosta e aí ele respeita e aí segue um exemplo. E aí, naquele momento, porque eu estou todos os dias com ela, seis dias de semana, naquele momento importante que é o Lesk, ele tem um peso. Elas vão para fora, elas vão para Pan-Americano. Agora, o Lesk e Joguinhos, o formato é diferente. E o formato que a gente vai, é equipe fechada, daí a gente não vai sozinho, sempre vai em dois ou três técnicos. Tem a estrutura e a gente foi, foi eu até a professora Marcia auxiliou. E era um pouco diferente, mas elas responderam bem. E assim, começou o Lesk, as duas categorias nossas boas, perdendo. E eu estava lá, eu tinha um pai que foi assistir ele em tempo real, filmando, WhatsApp, e eu, meu Deus, só vendo, faz... E aí, aquela... Né, conheço, hoje é um pouco nervoso. Aí, mas foi eu. Mas, falar nisso, essas tecnologias ajudam, né? Você pode fazer videoconferência, já passar instruções. A gente estava direto em videoconferência, trocando ideia. E eu lá no Chile, foi muito bacana pelo COOP, porque a gente treinava um período, às 11h, ao meio de dia e meio, e ia para o hotel. E aí, tive tempo, foi no período depois, e fiquei assistindo quase ao vivo. E aí, tu vê algumas coisas, dá para... Fabiano, chama ele, faz isso, vamos fazer isso. Vai trocando ideia. Eu falei há pouco sobre a necessidade de uma conversa, né? Mais do que a prática, o treinamento e a disputa em si, a competição. Mas jogadoras, são a Karateca, desculpa. Não deixa de ser jogador e atleta, né? Mas que, mesmo jovem, elas, por estar na seleção, já tem uma bagagem, né? Essa equipe em especial, ela tem uma bagagem muito boa. Era uma equipe de Olesc, muito experiente. Tinha algumas novas no meio, mas a base da equipe ali é grande. E como é que é feita a descoberta? Como é que vocês buscam essas meninas para fazer parte do elenco de Bilmanal? Tu sabe que, assim, a gente tem uma frase muito... Toda criança tem o direito de praticar o esporte, mas também tem o direito de não ser um atleta. Isso é a referência que eu começo, é o meu trabalho, nosso trabalho. Então, o que a gente faz? A gente vai para a escola, a gente vai ao encontro deles na escola, Francisco Lanzer, Kaique da Velha, o Conselheiro Mafra, Alice Tini, Helo Temburgo. Em todas as escolas que a gente trabalha, pela Semed, pela Fundação, e todos eles praticam. Não tem exclusão de, ah, é grande, é pequeno, é alto, é baixo, é gordo. Não tem. E todos eles vão convidando, nós vamos convidando para ir praticar o Ipiranga. E aqueles que vão mostrando um pouco mais de qualidade, sendo que a persistência é muito importante também no Karatini. E aí sim a gente vai descobrindo os talentos ali. Eu vou te dar um exemplo muito bacanoso. Eu comecei em 2007, na verdade, 2006, a trabalhar no Francisco Lanzer durante a semana. A gente só trabalhou no final de semana. E aí eu comecei no projeto pela Fundação ICMED. E aí comecei no período da tarde, eu dou aula de uma menina muito boazinha. Sabe quando tu encontra assim uma de sete anos, você diz, ó, essa é um talento, né? E aí a menina treinando, e eu dava aula de manhã. Aí no dia que eu vim de manhã, ela me encontrou e disse assim, ó, professor, eu vou parar o Karatini. Aí eu disse, sabe por que desse pouco? Aí lá, tu conhece a criança, pô, perdi um talento. Quando tu olha assim, aquele tem jeito pra tu. Tudo que é modalidade, né? E aí ela pegou e... Ah, que pena, eu sou bastante tia. Aí ela conversa de... Tu gosta mesmo, você apega a criança depois de três meses treinando. E ela pegou e... Tá, parou. Foi pra casa, almoçou. E à tarde, quando eu voltei também, eu encontrei ela na porta do auditório, que eu dava no Francisco Mano. Eu disse, tá, mas tu não ia parar? Ela disse, ó, professor, eu só voltei por causa de ti. Então assim, a filha... O comprometimento que a gente tem com eles e eu gostar, às vezes faz com que não é o Karatê que segure, né? É o professor, né? E essa menina, por coincidência, ano passado, via Sport TV, ficou campeã brasileira adulta, com 19 anos. É um feito fantástico, lá na Bahia, Júlia Querida. Que maravilha. Começou na base. É um exemplo típico, nós começamos na base. Nossa equipe de Iolesk, joguinhos e jogos, são todas 100% Brumenau. TV L Esporte, aqui pela TV Legislativa, hoje com a presença do Vanderlei, do Fabiano, técnicos de Karatê na cidade de Blumenau, gremistas. Por falar no Grêmio, o Grêmio voltou com o time principal no sábado na Arena, perdeu o jogo para o Cruzeiro, por 1x0. E tem uma série de... Informação importante, né? Só, né? Pois é. Mas o Inter também perdeu, se isso te confunda. Aí é bom. Perdeu nesse domingo lá em Pelotas para o Brasil, 1x0. No Campeonato Paulista, nós tivemos o primeiro clássico, né? Esse ano entre Palmeiras e Santos, lá no Parque Antártico, o Palmeiras devolve o melhor, venceu por 2x1. Então, o São Paulo ganhou o jogo do Botafogo por 2x0. E o Corinthians, jogando de Bragança Paulista, fez 1x0 no Bragantino. No Campeonato Carioca, Taça Guanabara, definida a fase semifinal. Da quinta-feira tem Bangu e Boa Vista. E no sábado, o jogo entre Flamengo e Botafogo. Vasco e Fluminense ficaram de fora. O Flamengo jogou nesse domingo contra o Nova Iguaçu, ganhou o jogo de 1x0. O jogo foi lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O Vasco ganhou do Volta Redonda, 3x1 tranquilo. O Fluminense também ganhou o seu jogo diante da equipe do Macaé, 1x0. E o Botafogo empatou com o Madureira. No Campeonato Mineiro, chamou a atenção o Cruzeiro, que ganhou do América por 1x0. Tinha mais de 50 mil pessoas no estádio nesse jogo, nesse confronto entre o time do Cruzeiro contra o América. Ainda nós tivemos no Paranaense o primeiro clássico do Nataletiba, vencido pelo Atlético, 1x0. Os principais campeonatos regionais pelo país. Nesse meio de semana, na quarta-feira, tem o jogo de volta da Chapecoense no Uruguai contra o Nacional. Aqui em Chapecó, semana passada, os uruguais venceram por 1x0. A Chapecoense precisa reverter essa situação. O Vasco está mais confortável ganhando um Chile por 4x0 na semana passada e agora, na quarta-feira, recebe o Universitário de Concepción com essa vantagem e a tranquilidade de seguir adiante na Libertadores. Vamos fazer um breve intervalo e depois a gente retoma aqui essa conversa sobre Karatê. Eu sei que tem muito para se falar de seleção brasileira, de jogos abertos, desse trabalho que está sendo feito na base. Pode ser? Está daqui a pouco, então? O Vanderlei Machado de Oliveira e o Fabiano Machado de Oliveira, técnicos do Karatê em Globo, Manaus. São os nossos convidados hoje no TVL Esporte. Faz um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo nós estaremos de volta. Até já. Nós da ABC gostaríamos de conversar com vocês, automotoristas, de que a bicicleta e os meios ativos que cada vez mais estão ocupando os espaços urbanos de Blumenau, que eles também fazem parte de um sistema de mobilidade da cidade. Diante disso, nós gostaríamos que quando vocês encontrarem um ciclista, alguém andando de roller, alguém andando de skate na pista de rolamento, lembre-se que essas pessoas são muito mais frágeis do que vocês. E com isso, nós gostaríamos encarecidamente de solicitar que vocês dessem a preferência a esses modais, que são os mais frágeis. Estamos de volta na sequência do TVL Esportes. Hoje, no programa, a presença do professor Wanderlei Machado de Oliveira, técnico de Karatê, e do Fabiano Machado de Oliveira. Para você que não acompanhou o primeiro tempo do programa, são irmãos. E a família tem sangue, né? E está na veia esse negócio do Karatê. Bom, o professor Wanderlei faz esse trabalho aqui em Blumenau, treina a equipe local nos Jogos Abertos, competições nacionais. E a seleção brasileira, o que significa para você um técnico, um gaúcho de Porto Alegre, que escolheu o Blumenau para viver e hoje serve o esporte e o Karatê e serve a seleção brasileira como técnico? É, tu sabe que foi um convite feito em 2015 e foi muito importante, porque de lá em diante eu consegui viajar um pouco mais, já fazia algumas viagens, alguns intercâmbios, e me abriu mais ainda o conhecimento do Karatê. E representar a seleção como técnico, eu não fui atleta de seleção na época em que competi, então é um motivo de orgulho, que é o nosso sonho, é estar representando o nosso país. E são experiências fantásticas. Hoje nós estamos na Confederação Brasileira, tem quatro coordenadores, não existe mais técnico, são quatro coordenadores que são fixos, que sou eu, e mais três coordenadores de São Paulo e Sergipe. E a gente trabalha dividido em categorias, vai para sul-americano, pan-americano, jogos sul-americano, world games, e cada um é designado para uma etapa mundial. E quais são as possibilidades brasileiras em 2018? Quais são as atletas que estão aí despontando ou que são ainda referência? É, assim, o Karatê do Brasil é um Karatê que está crescendo muito, tá? E a nossa briga agora é para, em 2020, na estreia do Karatê na Olimpíada em Tóquio, ter representantes lá. O formato já, o regulamento já saiu, e a corrida olímpica começa na metade do ano. Então, no Brasil, nós somos atletas muito competentes que podem chegar. Douglas Brosby, campeão mundial, tem uma possibilidade muito grande, Valéria Komisaki, campeã do World Games, tem uma baita condição de ser titular na Olimpíada, e acho que vão ser Vinícius Figueira, Hernani, e aqui nós temos duas que buscam essa vaga, que é a Maike, que está voltando de lesão agora, e até a metade do ano já está recuperada para começar a corrida, e a Beatriz Mafra, que também está voltando, porque teve gestação, e agora já voltou faz meio ano, está competindo normal, para buscar o tão sonhado ir da Olimpíada, né? E esses atletas acabam sendo espelhos, até para você usar como referência, Fabiano, para a priorizada lá. Com certeza, são atletas em destaque em nível mundial, né? São os melhores do mundo hoje, nas suas categorias, e servem de espelho para a gente, tanto como para quem está iniciando, né? A gente falou bastante das meninas, das karatekas, até pela relação de vocês, né, com o naip feminino, mas o Brasil dá para diferenciar se as mulheres estão mais acima, ou os homens estão na frente dessa modalidade, Valéria? Falando aqui de Burganau, nós no Ipiranga temos masculino e feminino muito competentes, os alunos, que nem o nosso único representante no Mundial da Espanha agora, foi o Elton Barbosa, aluno nosso. Então, a gente trabalha com os dois, na fundação, nós somos técnicos do feminino. No Brasil está muito equilibrado, viu? A gente tem o Douglas, que é um atleta fantástico, acabou de ficar vice-campeão do Open de Paris, perdendo o finalzinho, mas tem a Valéria, que foi campeã do World Games no ano passado. Foi vice-campeão mundial na Áustria também, né? Isso, então é muito equilibrado. Pode dizer que eu acredito que os dois, com mais uns três atletas, quatro do Brasil, estão brigando e com forte possibilidade de chegar na Olimpíada. Eu costumo perguntar aqui para os técnicos, para os atletas, aqui e lá na rádio também, sobre o acervo colecionado ao longo da carreira, seja como atleta ou seja como técnico. E eu sinto a satisfação de ganhar e colecionar troféus, medalhas. Vocês não devem ser diferentes, tem um lugarzinho lá em casa para guardar as medalhas, né? A gente tem uma equipe muito competente, digamos assim. A nossa equipe do Ipiranga, que é o Troféu Circular, a equipe do Ipiranga desde 2000 não perde um campeonato. Dá para 18 anos sem perder um campeonato estadual. Mas por quê? Vocês estão muito acima, os que competem... É uma boa pergunta essa aí, tá? Mas eu te falo assim, a gente mantém uma regularidade muito boa. A gente nunca esquece das categorias de base. A gente sempre está aí, então a gente está buscando a renovação sempre. Agora vai ter em Joinville a etapa do Brasileiro. A gente está levando, provavelmente para se classificar em todos, mas deve, uma grande maioria, 60 alunos para participar dessa etapa. Alunos novinhos, faixa vermelha, porque a gente trabalha a continuidade do trabalho. É o nosso futuro, daqui a pouco, está entrando nas categorias de base de Blumenau. A gente vem já pensando sempre nessas crianças, desde os novinhos, né? Esses que estão hoje em jogos abertos, muitos conheçaram novinhos com a gente, viajaram com a gente até na época, novinhos com 7, 8 novinhos. Meu orgulho não é assim, não é o troféu em si. Mas é tu saber que a gente está formando sempre. É a continuidade do trabalho. Mas o troféu, a medalha é, digamos assim, é o que representa essa conquista. Porque assim, quando tu vê que ele existe uma continuidade, é muito importante. Tu consegue, saiu lá numa cidade um campeão. Tu não sabe se aquele campeão saiu por causa do professor, ou porque ele é um talento natural. Agora, existe uma reinovação, refazer outros, né? E os pais? Quando vocês vão lá, olha, esse menino, essa menina leva jeito para o Karatê. Vocês têm o apoio dos pais? É preciso um tempo para convencê-los de que é importante o menino participar das aulas, dos treinos de Karatê? Mas é um processo muito tranquilo o nosso, tá? Porque eles vão indo ao Ipiranga, vão devagarzinho se atendo a equipe, os pais vão conhecendo o processo. E quando é convidado para o Campeonato dos Jogos de Brunavera, os campeonatos que a gente faz, eles já começam a entender qual é o processo e começam a pegar gosto pela atividade. Quem é que não quer o filho fazer uma atividade onde trabalha a educação, disciplina, é bem cuidar? Então, eu tenho filho e eu gostei sempre de estar num bom ambiente. E o nosso ambiente é muito saudável, muito... É, e tem como no caso de vocês que o pai incentivou a pratica do Karatê. Tem isso também, deve ter pai que vai lá te procurar, procurar vocês. Não, ajuda muito. Não, ajuda, ajuda. Por falar nisso, essas crianças optam pelo Karatê em busca de segurança, defesa pessoal ou por esporte mesmo? Eu acredito que hoje em dia é pelo esporte, tá? Pela competição. No período anterior, talvez fosse... Os pais, sim, pela educação, mas para a criança, pela competição. Eu vejo dessa forma. Eles não têm a noção de, ah, eu vou aprender Karatê para ter uma autodefesa, não. Eu vejo pelo esporte mesmo, pela competição. Você falou que é faixa preta, mas até chegar lá tem uma série de etapas, né? Isso, a gente passa por oito faixas, né? A gente começa, as crianças começam na faixa branca, depois para amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom e aí chega a preta. A minha esposa, a Maia, que trabalha com crianças de três a cinco anos. A gente tem, entre a branca e a amarela, por exemplo, a gente tem azul para não ser tão rápido o processo, né? Mas são várias etapas. O que significa essa classificação de uma faixa para a outra? O meu entendimento... É mais habilidade, mais preparo? O meu entendimento, o significado é mesmo da escola. Tu vai aprendendo e vai ganhando um novo benefício, um novo grau. Pronto. Agora... Bastante etapas, né? Isso. Agora, agora... É um estágio alcançado. Sim. Agora, tem que saber matéria, né? Digamos, vamos falar em conteúdo. Ele tem que saber vários treinamentos, ele tem que saber o catar adiantado, ele tem que saber nomes, ele tem que saber a história do Karate. Ah, vai além da prática, tem a teoria também. Não, a prática é um detalhe. Tem a teoria, tem duas faixas com prova escrita. É um trabalho bem direcionado à educação mesmo. Pois é, me fala um pouquinho das categorias. A gente falou tanto aí da classificação das faixas, mas tem exatamente dentro da modalidade uma série de categorias, né? É assim, na competição a gente trabalha com masculino e feminino por anos de nascimento e por divisão de pesos e por faixas também. Então, são várias categorias que decidem onde o menino ou a menina vão participar. Agora, no Ipiranga, aí a prática, sim. A prática a gente trabalha com idades diferentes, agora a gente trabalha com defesas pessoal para mulheres, com crianças com deficiência. A gente trabalha com karatê para terceiridade agora, para desenvolver um karatê mais, não é um karatê tão forte, digamos, mas mais para condicionamento físico, uma atividade mais lenta, mas muito bacana. Então, estamos... E qual é a diferença do comitê para o Qatar? Porque tem essas questões, né? Bom, o comitê é a luta em si, o combate. E o Qatar seria mais, pode dizer, uma luta imaginária, um... Uma estratégia. É. E assim, uma parte bacana do karatê é que tem três tipos de treinamento. Vamos falar em treinamento, vamos falar em competição. Tem o Kihon, que é o treinamento árduo, onde se repete muito as técnicas. O futebol seria treinar o passe muito tempo, o cruzamento muito tempo. E ali desenvolve muito o espírito do aluno, ele tem que ter vontade de continuar. O Qatar desenvolve muita parte da mente, onde tem vários giros que tu tem que dominar. Mas se tu não estiver muito concentrado, tu não aprende. Vamos falar em ligação do Qatar com a escola. Se tu sentar e não estiver prestando atenção na escola, na professora, tu não vai aprender. O Qatar, tu tem que estar concentrado. E a luta é o combate mesmo, é o jogo. Claro que com o controle, né? Não é uma arte de... Vanderlei, Fabiano, vocês falam aqui do karatê, da sua importância, da renovação, do trabalho que o Luiz Manoel faz. O Luiz Manoel faz um trabalho extraordinário em outras modalidades, como no basquete. E aí eu cito aqui o Camargo, que esteve recentemente no programa. A equipe feminina venceu no jogo eletrizante, principalmente finalzinho, lá no ABC Paulista, no sábado. 62-61 contra Santo André. Joga na noite desta segunda-feira, também no ABC contra São Bernardo. Depois tem jogo com Campinas, jogo com Ituano, até o dia 23, pro jogo aqui em Blumenau, contra as Maranhenses do Sampaio Correia. A Pâmbulo Manoel, no vôlei, no vôlei masculino, venceu no sábado, no Galegão, 3x0 o Berlândia. Volta a jogar em Ribeirão Preto contra a equipe local no próximo dia 17. Uma vitória importante também, por 3x7x0 no sábado, depois de vencer o Santo André. E se a gente citar aqui outras modalidades, tem esse trabalho da base, contínuo, e que dá a sequência, o resultado. O Camargo e o Donegar fazem um belo trabalho também, não só ele, o Serjão no basquete masculino também, o Cristian. Daqui a pouco entra em quadra logo. E a torcida nossa é pro coletivo também, a gente gosta muito de futsal, começando a buscar o nosso. Isso é um orgulho, né? Muito bom. E nós temos o campeonato catarinense em andamento, no sábado, na abertura da sexta rodada, Tubarão e Brusque empataram em 0x0. O Hercílio Luz ganhou da Chapecoense, o Leandro Melo, ex-metropolitano, joga lá no Hercílio Luz. A Chapecoense, como dissemos, tem esse jogo no meio de semana no Uruguai pela Pré-Libertadores. Figueirense ganhou do Joinville por 1x0. O Concórdia do Mauro Velha ganhou do Inter de Lages 2x1. O Cristian perdeu de novo, 1x0 pro Havaí. E no meio de semana, na quarta-feira, tem dois jogos na sequência da quinta rodada iniciada na semana passada. Inter de Lages e Figueirense, Joinville e Hercílio Luz. E na sexta-feira, a Chapecoense recebe o Tubarão. O Figueirense é o líder isolado do campeonato catarinense. E o Cristian está lá embaixo, na zona de rebaixamento. Não é comum com o Cristian, né? O Cristian sempre lutando por título e agora nessa situação. Professor Vanderlei, uniforme do Karate, ele também diferencia como outras modalidades, né? A indumentária. É o kimono nosso. O que custa caro é isso? O Karategia. Depende, tá? A gente, para as crianças, a gente tem vários formatos. Tem o kimono, que é o Darawaza, que é o nosso patrocinador, que é muito bom, que custa 600 reais. A gente tem kimonos por 100 reais, tem kimonos dos asas. Então, todos têm condição de praticar o Karate e o custo não se torna alto. E por isso que a gente tem, nas escolas, todas as crianças, ou muitas crianças com kimono, né? Vocês exigem uniforme? Tem que ter, né? Não. Nas escolas, não. Nas escolas, os iniciantes, não. Aí sim, com o tempo, mesmo antes que eles vêm de escola, eles vão adquirindo aos poucos o kimono. Tem várias formas de adquirir, né? E o Karate não há necessidade do agarrar, que nem o judô. Então, o kimono não é o principal, né? Poxa, a gente passou aqui praticamente meia hora falando em Karate e falamos um pouquinho do que representa esse esporte milenar. Nasceu lá, do outro lado do mundo, né? É. E hoje é uma realidade no Brasil, aqui em Blumenau. É uma atividade muito praticada no mundo inteiro, tá? Muito mesmo. E começou em Okinawa, na ilha de Okinawa, no Japão, né? Então, o nosso mestre é o professor Gigi Funakoshi. Veio para o Brasil com grandes professores, o professor Matida, Sasaki. Todos os professores trouxeram o Karate para o Brasil. E aí foram te fundindo para São Paulo, que é muito forte, um seleto para o Paraná. E aí, até chegar a Santa Catarina e o resto do Brasil. Para nós fecharmos, além de Ipiranga, da fundação que apoia, a iniciativa privada abraça o Karate? Olha, nós não podemos reclamar que a fundação, para nós, é importante. Nosso trabalho não seria o que é sem a fundação e a CEMED, mas nós temos o Shopping Parque Europeu, que é o nosso patrocinador oficial, mas é um baita parceiro. A Escola Barão do Rio Branco, lá do vôlei, o professor Marcos é um baita parceiro. O Promoshirt, que é o nosso parceiro também muito forte. E a empresa Arauás, a empresa internacional de materiais esportivos. Então, são quatro parceiros que nos auxiliam muito. E esse ano nós vamos conseguir, provavelmente, mandar alguns alunos nossos para a etapa de Mundial na Áustria, Japão, através desses parceiros que nós temos. Tem muita competição em 2018. Japão, China, Áustria, Chile, Equador, é para tudo. Jogos abertos em caçador. Nossa, o Lesk, joguinhos. Fabiano, muito obrigado, hein? Sucesso. Eu que agradeço. Wanderlei, mais uma vez, obrigado. Eu que te agradeço. Obrigado pelo convite. Estamos à exposição sempre. E quem quiser conhecer o nosso trabalho, nosso método de ensino, Karate e educação, pode nos procurar no Ipiranga, no Clube Ipiranga, ou na Via Fundação, e eles repassam o recado para a gente. Wanderlei Machado de Oliveira, Fabiano Machado de Oliveira e irmãos técnicos do Karate em Globo Manal estiveram conosco aqui no TVL Esportes. A você que nos deu o privilégio da audiência, muito obrigado. Te convido para você ficar ligado aqui na TVL para assim nos acompanhar nos programas que vêm a seguir. A todos um grande abraço e até a próxima. A todos um grande abraço e até a próxima.